Vamos chegar então nesse mercado aqui, o Vital é o maiorista do Ojoro, a palavra Ojoro vou ter que descobrir em espanhol o que que é, mas então vamos chegar nesse mercado fazer umas compras, esse mercado fica na cidade de Poçadas, cidade de Garupa e Poçadas, fica bem entre as duas cidades, então nós vamos entrar ali e mostrar para vocês como é que é os preços desse mercado aqui na Argentina. Aí o Chocolates Milka, estamos no mercado, mostrando para vocês um pouquinho dos preços, a Sensordine, essa aqui, 5.248, Colgate 5.406, tem que dividir esse valor por 200, vai dar o valor em reais. Então aqui é a Colgate total, 4.944 pesos, aqui é o Listerine, 5.711, Colgate, esse aqui aqui é o Plax, 5.458, esse aqui pequeno 4.131, esse creme Nivea 8.165, esse pequeno aqui 4.324, esse é o Rexona 2098, o Dove 1731, só lembrando que tem que dividir por 200 para dar o valor valor em reais. Aqui tem produto 3.923, esse pequeno aqui 4.933, esse outro modelo 4.933, esse maior é 8.923, aqui tem shampoo L'Oreal 2.833, esse outro 4.828 e assim uma sequência de produtos, tudo nessa média de valores. O Pantene 5.353, esse pacote papel higiênico aqui 2.289, aliás, dessa marca aqui elegante. Esse Elite 3.358, esse aqui é o pequenininho, esse com mais rolos, 12 rolos 4.408, esse óleo tem um quilo de soja aqui, girassol 1.731, esse aqui tá em oferta 1.549, esse aqui tá em dono de 8 reais, 7.58 reais esse óleo. um quilo de farinha, 969, menos de 5 reais e essa outra por 607, harina de trigo essa 739. Esse potezinho aqui de geleias 2.676, esse 2.203 e aqui a promoção tem que levar 3 né, 3 pra ser por esse preço. que nem esse aqui é 2.898, leva 3, leva 3, fica esse valor, se levar 1 só é 3.333. Então é de 3 em 3 unidades nesse hipermercado aqui na cidade de Garupa. Olha, esses doces de leite aqui que é muito bom, já comprei lá em Buenos Aires, estilo colonial, 2.885. Depois tem essas outras marcas aqui que já é maior e mais cara né, 7.947. Tem esse aqui ó, 1.999 que é da Milk Couch. Esse aqui é muito bom também, já comi desse aqui, muito bom. Preço dos vinhos 7.138, esse aqui Malbec 6.172, esse aqui 10.498, esse aqui 10.162, esse outro aqui 7.663. Então é mais ou menos aí uma noção de preço de vinhos pra vocês. Foi de 6 a 7 mil, esse aqui 6.949. Coca-Cola, essa aqui é 2.25, 2.789, em torno aí de 14 reais. A Fanta, a Fanta, 1.989. Preço unidades, se levar nesse pack aqui né, se não fica 2.288, ela é 2 litros. Água mineral, galãozinho de 6,5 litros, 2.639. Nós estamos num hipermercado maiorista, né? Fica na cidade vizinha aí de, pertinho de Poçadas, né? Que é a cidade de Garupa, fica em 15 quilômetros da cidade de Poçadas. Então esses são os valores aí que a gente tá mostrando pra vocês. Aqui tem outra água mineral, Benedictoron. Isso aqui é 2 litros, 1.699. Cerveja Kilmes, a original deles né, que é a clássica, 6.594. É o pack né, é o conjuntinho ali com 6 unidades. Vai dar 33 reais, 35 reais mais ou menos. 6, o packzinho aqui de 473 a lata. Lembrando vocês que estamos no mês de outubro de 2024. Estamos no mercado maiorista, que é um hipermercado, né? Um mercado muito grande. Então esses aí os valores. Isso aqui tem essa outra, 8.028. Então aquela ali é uma das mais baratas. Essa aqui tem a Budweiser. Essa Budweiser é 710 o latão, 12.088. E essa aqui ó. Estamos então nesse mercado, aliás é um hipermercado, maiorista é o nome desse hipermercado. Muito, muito grande. Os preços são bons, só que geralmente tem que levar de 3 ou 6 unidades. Na frente está a Clinique com a camiseta do canal. O preço da carne, paceto fresco, 8.489, que é esse pedaço aqui ó. Vou pegar um outro aqui, porque é melhor de ver. Esse aqui ó. Eles chamam de paceto. Esse aqui dá 137, 4. 197, vai dar. 197 mil pesos. Não, 19 mil pesos vai dar. 19.700 e pouco. Menos de 20 mil pesos vai dar em torno de 100 reais. Esse pedaço que eu estava com ele na mão aqui ó. Próximo de 100 reais. Tem esse outro aqui ó. Tapa de nauga. O valor desse aqui, 180 mil. Vai dar em torno aí de... Aliás, 180 mil. 17 mil. 17.911, que vai dar menos de 100 reais. Vai dar em torno de 90 reais. Só pra vocês terem uma noção aí dos valores das carnes, como subiu aqui. Esse outro aqui, tapa de assado. É o nome que tá na embalagem. 14.368. 14.368. Vai dar em torno de 70 e poucos reais. Esse pedaço aqui tem... Qual é a quantidade? Menos de 2 quilos. 1.800 gramas. Aliás... É. 2 quilos aproximadamente ali. Vai ter por... 14 mil pesos em torno de 80 reais. Então vai dar em torno aí de 40 reais o quilo. Isso aqui é uma galinha inteira, né? 3.400 o preço do quilo. Galinha bem grande. Mais de 3 quilos. Então aqui é polo. Se chama pojo. A galinha, né? Então... Chegou no mercado, tem que ficar por pojo. Galinha chama-se pojo. 3.400. 3.400. Vai dar 15. 17 reais mais ou menos. Preço por quilo. Esse pão aqui. 460 gramas. 2.282. Lembrando que nós estamos no mês de outubro de 2024. Esse outro pão aqui. Ele é um pão... Tipo... Cervejinha, né? 3.059. Tem esse pão aqui. É... Um pão integral. 1.838. Esse outro aqui também é integral. 3.685. Tudo lembrando que esse preço aí é de pesos, né? Pesos argentinos. E é só dividir por 200 que você terá o preço em reais. O ovo branco. Meia dúzia. 1.239. E o vermelho. Que é esse aqui. Meia dúzia. 1.289. Vai dar em torno de 7.50. Leite. Leite inteira. 1.468. E oito. Vai dar em torno de 7.50. Mais ou menos, né? Isso aí tem que fazer a divisão por duzentos. 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 Duzentos e oito. Mais ou menos. Que a Western Union está pagando. Depois tem outros valores aqui. Esse aqui, ó. Sereníssima. Esse tá 1.575. Esse tá 1.575. O integral. Esse aqui é... Levinia. Deve ser um outro tipo. Esse aqui é o clássico. É o integral. Mesmo preço. 1.575. Esse aqui, nessa outra embalagem. Tá 1.958. Esse aqui é o preço das massas. Espaguete. Aqui chamamos de pasta. 579. Essa outra aqui que é bem miudinha. Bem miudinha. 589. Aqui é o preço de polenta. 559 pesos. Pacotinho de 500 gramas. 769 essa aqui. 500 gramas também. Essa aqui é Dom Vicente. Essa pasta aqui pra eles é pasta. Pra nós é massa. 1.639. Essa aqui nós já comemos aqui em poçadas. É muito boa. Essa aqui é boa mesmo. Ela é mais cara, mas é muito gostosa. Depois tem essas aqui, ó. 1.149. 500 gramas também. Isso aí, pessoal. Fizemos umas comprinhas então aqui no mercado maiorista. E mercado grande, mercado bem moderno. Dá pra comprar por pacotes fechados. E dá pra comprar por unidade que nem nós compramos aqui. Então isso aí foi só pra vocês terem uma noção como é que tá os preços, como subir os preços aqui na Argentina. Para os brasileiros não tá muito fácil fazer compras. E subiu muito. E o peso se valorizou bastante em relação ao real. Então nós vamos ali no caixa agora. E vamos encerrar esse vídeo aqui do mercado. Tá bom, pessoal? Então só pra vocês terem uma noção aí como é que... Como é que tá os preços na Argentina. Tchau. 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 Tchau.